Salve rapaziada, beleza? Feijo aqui na área, espero que vocês sejam bem. Hoje eu vou trazer um mercado muito lucrativo, porém a odd é bem baixa dele, então tem que ter bastante cuidado aí com a gestão. É a maneira que eu faço, eu coloco uma travinha de segurança, né? Eu gosto de esperar. E normalmente tá funcionando assim, você espera um jogo da Red, né? Você monitora e você entra na sequência e você pega o win. Já deixei o jogo separado aqui pra gente, que é o seguinte. Bom, é na Liga Express, né? Da futebol virtual do Bet365. A odd do favorito, né? Nesse caso é o mandante. Tem que tá menos de dois. E a gente vai entrar pro Lito Macari um golzinho no jogo, beleza? Só um golzinho. Não importa em que momento, só é um gol da win. Então a gente vai esperar um jogo que tenha dado o Red, e depois a gente entra na sequência, que aí com uma odd baixa, a gente não precisa entrar se você cobrir, né? Porque a assertividade é alta. Então tem esse jogo nosso que é o 23. Já tem esse aqui da Alemanha, então vai dar pra gente ver, assistir esses dois jogos aqui. E aí eu vou monitorar um pouco mais também, a gente vai ver um pouco mais de jogos. Então vamos... Vamos nesses dois. Como só faltam... 2 minutos, um pouco menos de 3, né? Pra começar, então vamos assistir. Enquanto isso eu tô vendo o jogo do Palmeiras aqui. Palmeiras e... Santo André, o quase gol do Palmeiras. Escanteio. Tá 1x0 pro Palmeiras nesse momento. Palmeiras e Santo André. Que calorzaço que tá aqui em São Paulo, Jesus Cristo. Terça-feira de... Essa segunda-feira de carnaval, terça-feira. Terça-feira é amanhã ainda, pô. Vamos lá, que daqui a pouco já é o nosso jogo. Eu tô monitorando também outros mercados, quando a odd do mandante tá assim. Odds bem altas, bem interessantes, pra ver se compensa. Se tiver... É uma atividade legal, eu trago pra vocês. Deixa eu ver se aqui é uma coisa que a gente quer... Mas isso aqui pode ser interessante, né? Normalmente o mandante ganha bastante nesse cenário. Então se você entrar no Handicap é menos um, tá pagando 4.3. 33, né? Se você Handicap é menos um, o time aqui, no caso da Inglaterra, tem que ganhar por dois gols de diferença, né? Então... 2x0, 3x1, ou mais. Dois gols de diferença ou mais. Não precisa ser cravado. Mas esse é o mercado pra outro vídeo. Vamos ver agora se a Inglaterra faz um gol. A gente precisa que a Inglaterra faça um golzinho nesse modelo. E é outro jogo ainda. Achei que era esse aqui, já é o próximo. No entanto, a gente vai esperar a Inglaterra não fazer... O mandante não fazer e entra no próximo, né? Então tem a Alemanha. Tem o Brasil. Tem 3 jogos aqui. 5 minutos pra gente poder... Poder ver esse mercado com calma. Beleza, agora o nosso jogo vai começar. Rússia no ataque. Aquela travadinha marota. Será que vai dar ready? Um zero a zerito? Um zero a zerito. Beleza. É o que eu falei, né? Tem que esperar um pra não bater. Então beleza, não bateu. Então agora a gente entraria aqui nesse da Alemanha. Ele tá pagando 1,30. Nesse da Alemanha que provavelmente vai bater, velho. Provavelmente, né? Vamos ver. Vamos ver. Coréia, Japão, Japão. Será que vai vir um 4 a 0? Errou. Não sei pra vocês, mas pra mim, tanto no computador quanto no celular, trava bastante. A Batch tem travado bastante. Bom, aqui a gente precisa de um gol da Alemanha. Depois tem o jogo do Brasil, tem o da Itália. Beleza, tem bastante jogo pra gente acompanhar. Sai sem querer. Então essa bateu. Pra gente que interessa é o gol da Alemanha, né? Então já bateu. E aí Agora vamos ver esse do Brasil. Itália. Então seguindo essa nossa estratégia, a gente pegou um green sem susto, né? Sem precisar cobrir. Pra cobrir também é muito difícil, porque é só de abaixo. E agora a gente volta a monitorar. Espera um jogo que não bata. Que o visitante não faça, né? Que o mandante não faça, quer dizer. Que a gente entra no próximo. Vamos ver se a gente consegue pegar essa sequência no Brasil e Itália aqui. Jogo no Brasil e depois na Itália. E aí Umao, umao, umao. Umao 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 Vamos lá, o jogo do Brasil Itália Tem mais um aqui do Equador também Boa Então esse do Brasil já bateu, né? Provavelmente vai bater aquela odd também que eu tinha mostrado Do Do handicap, né? O de um gol Vai bater certeza, né? O Brasil já fez três 4 a 0 Brasil Vamos ver a Itália agora E aí a gente assiste mais esse aqui do Equador Se a Itália não fizer É bom pra gente que aí no jogo do Equador Seria a nossa entrada Posso ver isso? Bom, a Itália não fez Então a nossa entrada seria no Equador aqui agora Jogo do Equador que faltam Três minutinhos Vou pausar aqui E quando o jogo do Equador for começar Eu volto pra gente Pra gente ver o que vai rolar Calma aí Bom, galera, um pouquinho Pouco menos de um minuto aí Então voltar pra gente Ver o jogo Nossa, observação aleatória O goleiro do Santo André Fez duas defesas aqui, velho Muito difíceis, mano Belas defesas, inclusive Bom, aqui Agora seria a nossa entrada mesmo O Santo André O Equador tem que fazer um gol Já que nosso último jogo Que a gente monitorou Foi o da Itália O da Itália não fez Então na teoria agora O Equador vai fazer Depois tem mais um aqui do México O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gol da Arábia Saudita Vou ver se o Equador faz um golzinho pra nós Chegou com emoção no último lance Mas é isso né rapaziada Acho que deu pra entender bem No geral Se você fizer essa proteçãozinha E esperar um não e um sim Vai dar bom E aí se for fazer uma cobertura aí Um martingale vai de você Mas a áudio é baixa Então tenha cuidado aí Fechou? Valeu Aquele abraço